Qual o seu estilo? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariano Martins e hoje é o segundo vídeo da série Qual o seu estilo? Se você não sabe do que se trata, não viu o vídeo anterior, clica aqui. Tem espaço aqui? Tem. Ou aqui? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, tá bom. Então se você não viu o primeiro vídeo, clica aqui pra entender do que se trata. No vídeo de hoje eu resolvi falar sobre estilo de decoração Tumblr. Eu achei bem engraçado quando eu tava pesquisando sobre isso, porque eu tenho visto as pessoas falarem bastante de decoração estilo Tumblr. Eu confesso que eu não sabia muito bem o que era e eu fui estudar, pesquisar pra conhecer um pouco mais. E eu vi que as pessoas bem jovens, principalmente, tem gostado muito, muito desse estilo. Então eu fui entender um pouquinho melhor e vou compartilhar um pouco desse estilo com vocês. Eu acho que ele não pode ser considerado ainda como um estilo de decoração, tipo estilo escandinavo, estilo retrô, estilo moderno. Mas eu acho que em breve isso vai acontecer porque ele tem sido muito usado, muito procurado. Então logo ele se torna, assim, logo ele vai ser reconhecido como um estilo de fato. Nesse estilo, pelo que eu vi, é usado bastante fotos na decoração, posters, pisca-pisca, parede com cortiça pra pessoa poder fixar coisas que ela gosta. Desde recadinho, fotos com os amigos e posters, mensagens. E é uma decoração, assim, meio, como eu posso dizer, meio bagunçadinha. Então ela tem muito estilo e muito perfil da pessoa. Eu separei várias fotos muito legais e agora eu vou mostrar elas e comentar um pouquinho pra vocês. As fotos e os posters são uma das principais características dos quartos estilo Tumblr. Vale colocar os posters e as fotos de tamanho variados e colar eles diretos na parede com fita adesiva, com ash tape, com fita isolante. Outro ponto forte são os cordões de pisca-pisca, quase todos os quartos tem. E se você juntar as duas coisas, foto e pisca-pisca, fica melhor ainda. É só usar as luzinhas pra criar varais de foto. Outra forma de expor as fotos, posters e até mesmo frases, são em painéis de cortiças, que podem ocupar a parede toda. As cores que mais aparecem no estilo de decoração são o preto e o branco. Tanto na roupa de cama, quanto nos detalhes, nos objetos na parede. Objetos de decoração DIY feitos pela própria pessoa também estão sempre presentes. Um ponto alto da decoração do quarto é a cama, com várias almofadas, roupa de cama com aspecto fofo e bem confortável. As roupas e os acessórios são parte da decoração. Muitos quartos no estilo Tumblr não tem armário, as coisas da pessoa ficam organizadas em araras. É bem bacana, né? Esse estilo é um pouco diferente e é bem descolado. Então, eu acho que tem que ser pra quem gosta de uma coisa assim, mais moderna, mais tranquila e sem regras muito rígidas de como tem que ser. Enfim, é super descolado. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar do estilo Tumblr ou se de repente você já fez o seu quarto assim. Porque, pelo que eu percebi, normalmente esse é estilo usado pra decorar quartos. Porque são as pessoas mais jovens que procuram, normalmente pessoas que moram com os pais ou até que moram sozinhos, mas fazem essa decoração no quarto deles. Então, se você tem seu quartocinho, já tinha visto esse estilo ou gostou de conhecer, me conta aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Se você gostou, compartilha com seus amigos, clica muito, muito no like. E quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra ser notificado, acompanha essa série sempre de primeira mão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri